Volga Que neste mundo Outra não há Sim Se perfeição neste mundo Pudesse existir Só seria você Se toda luz do do ar Se pudesse juntar Lá estaria você Outra Volga Volga, meu bem Volga Volga, vem Pra mim Volga Volga, meu bem Volga, vem Volga, vem Pra mim Eu juro, Volga Que neste mundo Outra Outra não há Assim Se perfeição neste mundo Pudesse existir Só seria você Se toda luz do do ar Se pudesse juntar Lá estaria você Volga Volga Volga, meu bem Volga, vem Volga, vem Volga, vem Pra mim Toda todinha Pra Amém. Calypso, Calypso, Calypso Rock Calypso está na moda, Calypso, Calypso Rock'n'Roll Se você gostar de mambo e o cha-cha-cha dançou Você vai topar Calypso e o rock que chegou Calypso está na moda, Calypso Rock'n'Roll 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 Se você gostar de mambo e o cha-cha-cha dançou Você vai topar Calypso e o rock que chegou Calypso está na moda, Calypso Rock'n'Roll Calypso está na moda, Calypso Rock'n'Roll Calypso Rock'n'Roll Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.